Pessoal, passa rápido demais e já faz 30 dias que eu estou aqui com o Galaxy S23 FE usando como meu smartphone principal. E nesse vídeo eu vou passar toda a minha experiência para você, coisas boas, coisas ruins, coisas que poderiam mudar, coisas que podem mudar nas futuras atualizações, então deixa o like positivo aí. E se você quiser comprar qualquer coisa, sendo smartphone, fone de ouvido, nós temos um grupo de ofertas que sempre a gente publica, na grande maioria dos anúncios, eletrônicos ali, principalmente celular, que estão com desconto. Para você ter ideia, o Galaxy A54 nessa Black Friday caiu para R$1.399, então foi um baita preço, o pessoal do grupo aproveitou bastante e me agradeceu por isso. Então entra aí, aproveita que é de graça, assim você me ajuda e eu te ajudo também com desconto. Eu estive presente no lançamento desse smartphone aqui, galera, foi lá em São Paulo, foi bem legal mesmo, fiz bastante contato com o pessoal que eu acompanho, que são youtubers que admiro muito, e no caso do lançamento desse smartphone aqui, mudou muita coisa em relação ao S21 FE. E a primeira coisa que eu percebi quando eu peguei na mão esse smartphone lá pela primeira vez, é que mudou o acabamento. Vou falar primeiro do que não me agradou nesse acabamento aqui, depois eu falo o que ficou legal. A primeira coisa que eu não gostei é que ficou um aparelho bem difícil de segurar, porque você pode perceber aqui nas minhas mãos, eu tenho mãos médias, mas para quem tem mão pequena, ele vai ficar bem difícil de segurar, e ainda mais se você colocar uma capinha de silicone, uma capinha normal mesmo, aí ele vai ficar mais grosso ainda, porque o smartphone ficou com um aspecto mais grosso, porque a tela mudou de proporção, agora o aspecto 19,5x9. E também as laterais do smartphone são muito escorregadias, apesar de você estar vendo aqui, são laterais muito legais mesmo, de alumínio, fosca, mas ela é muito escorregadia mesmo, se você tiver com a mão um pouco seca, você corre o risco de deixar cair o smartphone, e eu não vejo segurança nenhuma segurar o smartphone do jeito que eu estou segurando aqui, sem capinha, eu fico com medo lascado. Também ele ficou mais grosso, o smartphone aqui, a Samsung não aumentou a autonomia de bateria, mas a grossura do smartphone aumentou consideravelmente, e isso foi em virtude da câmara de vapor que eles colocaram aqui, na parte de trás do smartphone, para resfriar o smartphone mais rapidamente, eu já vou comentar sobre isso, mas o smartphone ficou consideravelmente maior, e também consideravelmente mais grosso. O peso dele também aumentou, é até mais pesado do que o Galaxy A54, que esse aqui é a cara do Galaxy A54, tem 209 gramas, na mão assim, sem capinha, ele já é pesado, e muito pesado mesmo, e isso faz total diferença no dia a dia, galera, incomoda bastante, para quem segura o smartphone várias horas do seu dia, então para quem usa muito o smartphone, vai sentir a diferença sim. uma coisa que não me agradou de jeito nenhum aqui, são as bordas grandes, olha só que bordas gigantescas, a Samsung piorou o design dessa frontal do aparelho aqui, não da tela, mas da frontal, colocando bordas grandes até maiores do que o Galaxy A54, isso incomodou bastante, e eu confesso para você, que até agora não me acostumei com isso, mesmo colocando papel de parede padrão deles mais escuro aqui, eu ainda consigo enxergar essas bordas aqui, e eu não paro e penso, falo como que a Samsung me fez isso, sendo que o Galaxy S20 FE, o S21 FE quase não tem bordas nenhuma, mas beleza, são cortes de custos, a empresa, entre aspas, sabe o que está fazendo, e agora coisas que me agradaram bastante, o acabamento em si mesmo, que agora é vidro na traseira, é muito bom esse vidro mesmo, de excelente qualidade, tem Gorilla Glass 5, nas laterais do smartphone, apesar de ter ficado escorregadio, e um pouco difícil de segurar, a gente tem uma lateral de alumínio, que é um corpo de alumínio mesmo, é um alumínio de excelente qualidade, você pega, percebe realmente que ele é um material premium, um material bom, então o smartphone ficou com um aspecto premium, bem parecido com o que a gente tem no Galaxy S23 Plus, eu acho que é até o mesmo tamanho do S23 Plus, e também a Samsung manteve o IP68, que muita gente gosta, porque às vezes sai com o smartphone na chuva, usa o smartphone na piscina, então ela manteve isso, apesar de eu não utilizar essa tecnologia, muita gente utiliza e prefere o IP68 nos smartphones. Uma coisa que eu gostei também, vamos ignorar por completo as bordas dessa tela aqui, eu curti que a tela evoluiu, mas evoluiu sim, em questão boa mesmo de brilho, evoluiu também na questão de cores, que no S21 FE era um pouquinho mais amarelada, aqui no caso ficou boa essas cores, a tela é muito responsiva, muito boa mesmo, e uma coisa que faz total diferença, que eu curti muito, que a Samsung colocou aqui, é a tela adaptativa, quando você vem aqui no visor, você percebe que a suavidade no movimento, não é mais alta e padrão, é adaptável, o que significa isso? Significa que quando a tela está parada, do jeito que está nesse momento agora do vídeo, ele está em 60 Hz atualizando, então, quando eu começo a mexer, ele vai para 120, você não nota quase nada disso, você nota mais depois, no final do dia, que ajuda a economizar a bateria, apesar da bateria não ser aquelas coisas, até o fim do vídeo, a gente vai comentar mais sobre isso, mas a tela está atualizando menos vezes, está desgastando menos, do que ela deveria desgastar, quando está atualizando 120 ali, cravado, quando no caso a suavidade do movimento, fica como alta aqui, e também eu curti, que a Samsung não mexeu no sensor digitais, porque eu gostava muito do sensor digitais, aliás, gosto muito do S21 FE, então, quando você coloca o dedo, já desbloqueia praticamente rápido, não é instantâneo, mas é muito rápido mesmo, vocês estão vendo aqui, que eu estou colocando o dedo, ele desbloqueia rapidinho, até mesmo sem aparecer o sensor digitais, ele desbloqueia super rápido, ele acende uma luz de fundo, porque é um sensor óptico, mas é um sensor de excelente qualidade, olha só, aqui a luz acesa, aí você coloca o dedo, e desbloqueia rapidão, então, eu não vejo problema nenhum no sensor digitais, aliás, eu vejo que continua com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, do sensor do S21 FE, vamos falar um pouco de OneWire aqui, Android 14, todo mundo está falando, ele vai receber os próximos Android, vai receber OneWire 6, galera, em breve deve receber OneWire 6, os smartphones já estão cogitados, para receber, saindo a lista, inclusive eu fiz até vídeo no canal, e esse smartphone, que vai receber em breve sim, OneWire 6, e 4 anos de atualização, então, ele vai receber esse ano, mais 3 anos de atualização de Android, e 5 anos de atualização de segurança, Samsung realmente é muito boa nisso, e traz vários anos de atualização, para você ficar, com o seu aparelho atualizado, com o seu aparelho seguro, e eu gosto muito da OneWire, por oferecer vários recursos, que no caso, o Android puro não oferece, por exemplo, você vem aqui, coloca abrir na exibição pop-up, e você consegue redimensionar, consegue colocar essa janela, em qualquer lugar, você pode abrir uma outra janela, por exemplo, eu vou abrir a janela do Pinterest, olha lá, eu venho aqui, coloco exibir em pop-up, aí você fica com um pop-up aqui, um pop-up ali, você pode redimensionar eles, onde você quiser, e aí você faz exatamente, do seu celular, uma ferramenta de produtividade, muito boa mesmo, mexe aqui, mexe ali, você pode redimensionar, pode colocar onde você quiser, esses pop-ups aqui, é muito bom mesmo, e eu gosto dessa função, gosto da função de tela dividida, que você coloca um app aqui, um app embaixo, apesar de poucas pessoas usarem, mas é uma função bem legal, e quem usa, usa para otimizar o seu tempo, durante o dia, tem também essa função aqui, que eu curto demais, deixa eu só achar uma foto, que se enquadra aqui, olha só, está vendo essa foto aqui, eu quero por exemplo, excluir essa criança aqui, o que eu faço, eu venho aqui no lapisinho, depois eu vou nos três pontinhos, apagador de objetos, e aí eu vou dar o zoom, agora, vou selecionar, essa criança aqui, ou posso vir aqui também, deixa eu só cancelar, posso vir aqui, circular ela, aí eu venho apagar, olha o que vai acontecer aqui, apagou, já era, não dá para perceber quase nada, e aí eu posso apagar também, esse cara aqui, posso apagar essas pessoas, que estão de fundo, e assim por diante, se eu quiser desfazer a seleção, é só eu vir clicando aqui, que aí ela aparece de novo aqui, e fica do mesmo jeito, que eu tinha deixado, magnífico isso, e eu usei bastante isso, nas fotos que eu viajei para Natal, para tirar as pessoas, que ficam ali aparecendo de fundo, os famosos Roberts, e ficou muito top mesmo, a Samsung realmente traz, muitas funções legais, de edição, e funções de produtividade, aqui na One UI, outra função legal também, que eu já estava esquecendo, de falar para vocês, é esta função aqui, por exemplo, você vem, aí você pode selecionar, segurar o dedo aqui, três segundinhos, pronto, você já selecionou, deixa eu só fazer de novo, você pode salvar, pode compartilhar, essa foto recortada, e quando você salva a imagem, que você vê a precisão do recorte, uma precisão muito boa mesmo, e dá para você fazer figurinha, dá para você fazer montagem, fazer thumbnail, se você for youtuber, muitas coisas bacanas mesmo, sobre o processador Exynos 2200, vou falar toda a verdade, agora para você, a Samsung teve problema, com esse processador, no Galaxy S22, lá na Europa, aqui o Galaxy S22, bem com o Snapdragon 8G1, eu tive, achava que aquecia sim, mas aquecia dentro da normalidade, só quando eu fui para o Nordeste mesmo, que o negócio quase pegou fogo, lá na minha mão, mas faz parte, porque estava lá, altas temperaturas, e a Samsung, no Exynos 2200, ela teve vários relatos, de termo altrotrin, o que é o termo altrotrin? vamos supor que o smartphone, começa a aquecer muito, nessa região aqui, e aí, para não afetar o processador, fisicamente falando, derreter o processador, ele limita, o poder de processamento dele, corta ali, para ele poder esfriar, e depois voltar, com as atividades normais, eu fiz o teste de desempenho, aqui, vários testes, Antutu Benchmark, Geekbench, fiz CPU, trotrin test, e ele aqueceu muito, aqueceu bastante, nessa região, nas laterais também, vai estar até passando, para vocês, como que foi, e no Antutu Benchmark, ele aqueceu bastante, quando eu faço o teste de Antutu, não sei se não está muito bem, otimizado para esse processador, mas ele sobe 12, 13 graus, olha só, subiu 15 graus, no Antutu Benchmark, isso não existe, muito grande mesmo, essa temperatura, e abaixou 9% da bateria, parece que quanto mais quente, ele vai ficando aqui nos testes, mais ele vai descer na bateria, aí você pode falar, mas que lixo, o processador está aquecendo muito, mas ele está aquecendo exageradamente, somente nesses testes aqui, porque eu joguei, esses dias atrás, eu até fiz o teste, mostrei para vocês, ele não está super aquecendo, está super bem rodando, rodou Gainte Impact, fiquei jogando uns 20 minutos, depois joguei mais uns 20 de Fortnite, ficou tudo dentro do limite, joguei futebol, que é um joguinho leve também, as pessoas falam que aquece, até em jogo leve, não aqueceu também, mas lógico, se você morar em uma região muito quente, aí sim pode ser que ele fique, um pouco incômodo nessa região aqui, quando eu peguei esse smartphone, nos primeiros dias, foram os dias que ele mais aqueceu na minha mão, eu percebi que mesmo parado, ele ficava quente nessa região aqui, mas conforme foi acostumando, como eu uso, adaptando ali e tal, ele foi ficando mais gelado, foi ficando mais tranquilo, e aí só depois, quando eu abri um jogo pesadíssimo mesmo, que ficava jogando tipo 3 horas, que eu abri a câmera para gravar em 4K60, ou 8K24, que aí ele pegava um pouco mais de temperatura, que ficava mais quente nessa região aqui nas laterais, só que tem uma coisa muito legal mesmo, que a Samsung até anunciou no evento, que é a câmera de vapor que tem aqui, e realmente faz a diferença essa câmera de vapor, para que serve? Para poder tirar o calor que está no smartphone, que eu percebi aqui nos testes AnTuTu, ficava até um pouco difícil de segurar o smartphone nas mãos, pelo fato de ficar quente aqui, e aí depois que acabavam esses testes, passava ali um minuto, ele já estava ali 5, 6 graus abaixo da temperatura que estava quente, então isso faz total diferença, a Samsung trouxe essa melhoria ali, porque do mesmo jeito que ele aquece bastante, ele também resfria bem mais rápido, do que o Exynos 2200, que estava lá no S22. Para mostrar para vocês também aqui, a pontuação do Geekbench, que eu já estava esquecendo, quanto que deu aqui no histórico, deu ali no single core 1500, e no multi-core 3700, então o poder de processamento desse smartphone é muito bom mesmo, abrindo aplicativos, você vai perceber a fluidez absurda dele, olha só como que abre rápido o Instagram, a propósito, me siga no Instagram aí cara, olha só, tem 1400 seguidores aí, 100 mil no YouTube e 1400 no Instagram, dá essa força para mim lá, e para abrir jogos então nem se fala cara, é muito rápido mesmo, então é um desempenho digno de um topo de linha, realmente ali não está tanto a diferença para o S23, S23 Plus aqui, realmente está de parabéns quanto ao desempenho, agora eu vou falar um pouco sobre bateria para vocês, esse celular tem 4.500 mAh, não mudou do S20 para o S21, nem para o S23 FE, continua os 4.500, como eu disse no início do vídeo, essa grossura do smartphone, esse tamanho todo ali, essa dificuldade em segurar, poderia ser sim um pouco mais de bateria, mas a Samsung optou por colocar a câmera de vapor aqui, que ocupa espaço também, então a bateria foi mantida a quantidade, e também foi mantida a autonomia no meu uso, não vi melhora nenhuma, confesso que eu fiquei decepcionado, porque está fazendo em média 10, 11 horas de autonomia total, com 4 horas e meia, 5 horas de tela no máximo, talvez até tenha melhorado um pouco agora a autonomia, porque eu estou utilizando há mais tempo, mas com 15, 20 dias de uso, eu fiz o teste de bateria, postei no canal, e não me surpreendeu em nada essa bateria, bateria realmente não é o forte dele, linha FE quando você compra, você tem que comprar pensando no desempenho e nas câmeras, porque na bateria em si não é bom não, às vezes não vai chegar nem até o fim do dia, dependendo do uso que você tem, lembrando que eu uso sempre com o Bluetooth conectado, com a minha SmartMate, uso também com dois chips, que eu consome bateria para caramba, e eu gosto de deixar ligado o Wi-Fi, aqui toda hora o Wi-Fi, os dados móveis também, agora eu desliguei, porque eu passei o chip para o S23, e também eu ligo essa opção do KickShare, porque sempre estou compartilhando arquivos aqui, entre os próprios smartphones da Samsung, e essa ferramenta faz total diferença no meu dia, então quando você utiliza mesmo de verdade, sem dó, a bateria vai embora, o bom é que vem agora o carregador de 25 watts na caixa, isso ajuda demais, você não precisar ficar resgatando no site lá a Samsung para você, então o carregador na caixa já faz total diferença, demora um pouquinho para carregar, acho que cerca de 1h40, 45, que você vai ter ali o seu celular carregado, que realmente o carregamento da Samsung não é tão forte, como nos outros smartphones aí que a gente vê afora, agora eu quero falar uma coisa que é forte, e realmente é absurdo nesse smartphone aqui, diria para você que é um dos melhores da categoria, que são as câmeras, galera, as câmeras desse smartphone, são as melhores ali, porque eu já vi, quando ele ficar a R$2.700, R$2.800, vai ser as melhores da categoria, o que eu percebi aqui, aumentou de tamanho essas câmeras, está praticamente igual no S23, as câmeras grandonas aqui, a frontal dele, está surreal de boa essa câmera frontal aqui, ela é pequenininha, você quase não vê ela, vou até colocar em uma tela branca, para você ver, olha só, quase não tem bordas, e uma coisa que eu achei que mudou, para melhor mesmo, são os selfies ali, que ficou com cores mais naturais, você consegue observar mais detalhes do rosto, dá para ver até os poros do rosto, o modo retrato ficou ainda mais inteligente, que agora não tem aquele desfoque de fundo, que às vezes você percebe que está falho, que tem alguma coisa ali que está faltando, vou tirar uma foto com a minha esposa aqui, você consegue ver bons detalhes do meu rosto, do boné dela, dá para ver a mata ao fundo também, até as pessoas que estão lá, então essa câmera é muito boa mesmo, inclusive para vídeos, porque ela faz 4K 60 frames por segundo, com estabilização ainda por cima, e uma estabilização invejável, realmente só em celulares topaço de linha mesmo, tipo a linha S23, que você vai ter essa benfeitoria, e no S23 FE, herdou essa qualidade de estabilização, e inclusive de áudio muito boa. Sobre as câmeras traseiras então, são ainda melhores do que a câmera frontal, principalmente a principal, que faz 8K 24 frames por segundo, é uma ótima câmera, para fotos, para vídeos, você não vai ter nenhum problema, inclusive o modo noturno desse celular, é violento mesmo, e uma câmera que me chamou muita atenção, que eu gosto demais, é a câmera telephoto, 3x de zoom óptico galera, inclusive à noite, quando você está em um lugar longe, você quer captar uma imagem melhor, essa câmera aqui no modo noturno, faz milagre, e eu realmente fiquei surpreso, eu fiquei perplexo com essa qualidade, e para gravar, você consegue gravar com a câmera 3x, até 4K 30, como eu disse, a principal 8K 24, com estabilização ainda por cima, e a câmera ultrawide, você consegue fazer um 4K 30, bem legal mesmo, a qualidade em si, quando você muda de lentes ali, tipo para 4K 30, você troca para a ultrawide, depois vai para 3x, não muda tanto, as cores são bem fidedignas, que a gente tem, na mudança de lente entre uma e outra, então eu não tenho nada, para falar dessas câmeras, realmente são câmeras absurdas, câmeras boas, e eu só elogio mesmo, acho que vale a pena, cada centavo gasto, só por essas câmeras aqui, bom, minha opinião sincera, nesses 30 dias de uso, é que é um celular, que não é perfeito, não existe celular perfeito, mas que o balanço, foi mais positivo, do que negativo, ainda não está no preço ideal, não recomendo você comprar, por 3.500 reais, jamais, pega um Galaxy S23, esse aqui é muito melhor, do que o Galaxy S23 FE, e está praticamente no mesmo preço, agora quando esse smartphone aqui, chegar em 2.500, aí vale a pena você pegar assim, porque ele vai ser o melhor da categoria, por 2.500, 2.700, não vai ter para ninguém, ele tem um ótimo acabamento sim, lógico, vamos desconsiderar as bordas, vamos desconsiderar, esse tamanho grande, para segurar aqui, esse peso também, tem uma bateria ruim, na minha opinião, poderia ser melhor, essa bateria, mas tem uma ótima tela também, com ótimo nits, que dá para você, enxergar debaixo do sol, 1450 nits, não é para qualquer smartphone, as câmeras, é o melhor, que eu posso encontrar, nesse smartphone aqui, realmente, foi a coisa que eu mais curti nele, e o desempenho dele, também está muito bom, apesar de aquecer bastante, ele vai te entregar, o desempenho que você precisa, para jogar, e também para você, fazer suas atividades, do dia a dia, sem lag, sem travadeira, como a gente encontrava, ali no S21 FE, 128 GB, comenta aqui embaixo, para mim, o que você achou, do S23 FE, você achou que ele ficou, realmente muito feio, você compraria ele, ou não compraria, E aí